A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 28 a 34 Naquele tempo um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus Muito bem mestre, na verdade é como disseste Ele é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Querido irmão, querida irmã Nós precisamos buscar aquilo que é essencial O que não passa Aquilo que sustenta a nossa vida E essas duas coisas caminham juntas como uma árvore que tem raízes e as raízes significam o amor a Deus Que externamente não se pode ver, mas sem ele a árvore vai ser derrubada, vai cair, vai desmoronar E o que se manifesta externamente é o nosso amor ao próximo Nossa capacidade de amar, de servir, de estabelecer relacionamento com as pessoas E nos aproximarmos delas com amor Mas é o próprio amor de Deus, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Nós respondemos a este amor eterno Mas ao mesmo tempo nós estamos dispostos a espalhá-lo, a colocar em prática no amor ao nosso próximo São esses frutos que aparecem em nossas vidas Deus nos dê a graça de rever a nossa vida nesta sexta-feira E colocar em prática com maior decisão a palavra que o Senhor nos oferece no dia de hoje É palavra de vida eterna Amém